Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E galera, eu estou aqui com um vídeo bem top, bem interessante, da One UI 7.0 Android 15. Foi vazado aí pessoal que a Samsung já iniciou vários testes e mais dispositivos da linha A. Olha só que interessante, então deixa o like, se inscreve, ativa o sino, confere na descrição, tem o nosso canal no WhatsApp e Telegram, tem o nosso grupo Samsung Members também na descrição do nosso canal Telegram. E é muito importante você usar a opção Hypar, pessoal, você pode Hypar 3 vídeos por semana, de forma totalmente gratuito. Beleza pessoal? Então bora lá para a informação que está interessante demais esse daqui galera. Aqui você pode ver desempenho do Samsung Galaxy A73, A53 e A54 testado no One UI 7 e Android 15. Os smartphones Samsung Galaxy frequentemente apareceram no Geek Bank com pontuações de desempenho variadas. Os benchmarks recentes do Geek Bank revelaram o desempenho de 3 smartphones Samsung Galaxy Série A executando Android 15 e One UI 7.0. Os modelos testados incluem ali o Galaxy A53, Galaxy A54 e Galaxy A73. De acordo com as informações, 3 smartphones Samsung, incluindo ali o smartphone A53, A54 e A73, apareceram com o One UI 7 na plataforma do Geek Bank. Cada modelo mostra diferentes níveis de desempenho. O A73 registrou ali pontuação de 741 em desempenho de single-core e 2.229 em desempenho multi-core. Por outro lado, o A53 alcançou ali 826 em testes single-core e 1.621 em testes multi-core. Notavelmente, o A54 entregou ali as maiores pontuações entre esses 3 smartphones com 978 em single-core e 3044 em multi-core. As diferenças nas pontuações de desempenho entre esses modelos refletem suas diferentes capacidades de hardware. Então, aqui ó, essas diferentes pontuações do A53, Galaxy A73 e A54 no One UI 7 indicam os esforços da Samsung para melhorar tanto a velocidade quanto a eficiência de seus dispositivos com o próximo software. No entanto, o desempenho do A54 mostra maior poder de processamento e eficiência com a One UI 7.0. Vai lembrar, pessoal, já saiu aqui também para esses modelos aqui já. Já saiu também tanto para o A35 também, que eu já postei aqui para vocês. E galera, interessante demais. Entre esses 3 modelos, o A54 foi o mais forte aqui, né? Teve mais desempenho aqui nesse teste. Interessante demais isso aqui, né, pessoal? Mas claro que isso aqui é apenas um teste de pontuação. A gente tem que ver aí quando sair a primeira versão beta testa público, né, pessoal? Já que isso aqui é um teste interno aí, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. A73, A53 e A54 sendo testado na One UI 7 com Android 15. Então, qualquer outra novidade, outra informação, eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal Android Sempre. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Alan. E eu fui!